Vamos voltar um pouquinho lá que a gente tava falando do cover. Você gravou, a música, ela rodou bastante no Facebook. Sim. Aí a partir dali, foi ali que seu empresário atual, ele te viu? Foi ali? Como que foi? Na verdade foi a Sony, né? A Sony viu primeiro? É, a Sony viu primeiro. É, na verdade foi a Sony. E eles queriam... A Sony em nome de quem? Quem que viu? Você sabe lá dentro? Eu não sei em nome de quem, porque na época eu tava com dois rapazes. Que disseram, olha, a gente não tem uma grana pra investir em você. Mas a gente tem interesse em fazer você sair da baixada. Porque a gente tem contato. Então esses dois caras fechavam alguns shows pra mim aqui em São Paulo. Em casas como Brooks, Villa Country. Na época eu fiz na Bulls. Enfim, algumas casas em São Paulo. Woods também cheguei a fazer, enfim. E aí ligaram pra esses dois caras. Dizendo que tinham interesse. Em interno, casting de artistas da gravadora. Só que esses dois caras não tinham grana. Enfim, não tinha uma grana pra investir junto da gravadora. Então não era viável, né? E foi quando meu empresário ligou. Alan Karamaski. Ligou na gravadora e falou, olha, eu quero empresariar um artista. Tem que ser mulher. Tem que ser de sertanejo. E aí a gravadora falou, olha, a gente tem artista aqui. Sério? Que foi assim? Foi. E aí a gravadora mandou aquele vídeo pro Alan. Pro meu empresário. E quando ele assistiu o vídeo, ele falou, meu, eu recebi esse vídeo dessa menina, sei lá quantas vezes esse mês. Meu WhatsApp, marco uma reunião com ela. Que eu quero conhecer. E foi aí que tudo aconteceu. Ah, que doido. E é muito legal porque meu empresário, ele tava num propósito com Deus. Exatamente pra isso, assim. Como assim? Ele entrou num propósito com Deus. Ficou um ano sem beber. Porque ele queria que entrasse uma menina do sertanejo na vida dele. Pra realização profissional da vida dele. E foi aí que tudo aconteceu. Faltando, acho que, dois meses, assim, pra terminar o propósito dele. Foi quando a gente assinou o contrato. E a primeira dose de uísque dele, ele tomou comigo. Cara, mas você sabe que eu... Que, inclusive, foi no meu aniversário. O propósito dele acabou dia 10 de janeiro. Nossa! Juro pra você. Ele foi na minha festa de aniversário e tomou uma comigo. A primeira dose que ele tomou comigo. Mas o seu aniversário é dia 10 de janeiro? Dia 10 de janeiro. Nossa, isso aí é uma brisa, né, velho? É, é muito de Deus, né? Como que... Você vê como ele age nos mínimos detalhes. Ô, Yasmin, você sabe que eu fiz um propósito de ficar três meses sem beber, né? Aí... É até engraçado. Eu passei três semanas, aí esse ano de semana aqui em São Paulo eu bebi. Aí agora eu rezeirei o meu propósito. Vou começar... Comecei hoje de novo. Amém, isso vai conseguir. É difícil? Você conseguiria ficar sem beber? É que um compromisso com Deus pra mim é algo muito... Muito sério. Não, pra mim também, mas foi muito difícil. Eu passei três semanas e não consegui. É difícil porque é... É exatamente isso. Você abrir mão de uma coisa que você quer muito, né? Por isso que é difícil, né? Mas, é, eu já fiz algumas vezes. Já fez? De quanto tempo? Já. Já fiz de três meses, já fiz cinco meses, já fiz de 21 dias. Cinco meses? Já. Sem beber? Já. Você ficou? Sim. E sem chocolate também. Chocolate pra mim, antes era uma coisa que eu era... Amava de paixão. Hoje eu já não sou tão fã, assim. Então hoje pra mim seria super tranquilo ficar sem chocolate. Mas naquela época foi complicado. Ah, naquela época você gostava muito? Foi muito, assim. Tinha que ter todo dia ali, depois do almoço, um chocolatezinho. Eita, e você ficou quanto tempo? Cinco meses, desesperada. Eita, isso aí é doido, né? Tem que fazer uma força de vontade. Mas voltando, assim, ao assunto. E nesse tempo de você colocar o acústico ali no Facebook, ele estourar, pra ele te conhecer? Foi quanto tempo, assim? Olha, quando eu soltei o vídeo, eu tinha seis meses de boteco. Assim, na verdade, eu tinha seis meses de boteco. Tipo, cinco meses que eu tinha separado da menina e um mês que eu tava sozinha. Aí eu fiz mais três meses sozinha de boteco. Com banda e tudo mais. No quarto mês eu assinei. No quinto mês eu vim pra São Paulo. Então foi dentro de um ano tudo aconteceu. Eu começar, soltar o vídeo, na verdade, começar a ir pro boteco, soltar o vídeo, as coisas acontecerem, eu assinar o contrato e vim pra São Paulo tudo dentro de um ano. Muito rápido. E assim, é inevitável a gente falar, as pessoas, no começo, né? Hoje, acho que até diminuiu um pouco, né, Yasmin? Você pode me falar. Existiu uma comparação com a Marília, até porque o vídeo que eu estourou foi da Marília. E você também falava bastante da Marília como fã e tal. Como você lida com isso, das pessoas te compararem a Marília? Você acha que hoje seria bom não falar mais, assim, pras pessoas esquecerem um pouco isso aí, pra meio que pegar a sua identidade? O que você acha? Não, de forma alguma. Eu acho que as duas têm a sua identidade, cada uma tem a sua identidade. Óbvio que o timbre de voz é parecido. Inclusive, se vocês colocarem a Marília do meu lado aqui, ela e eu falando é quase a mesma coisa, só o sotaque mudo. Muitas pessoas falam isso. Então, nota-se que não é nada forçado. É meu, natural. Essa sou eu falando. E, enfim, eu acho que hoje já meio que desligaram essa coisa de dar comparação. Ainda tem um pouco, né? Mas eu acho que a galera que já conheceu o trabalho das duas, já entende, já nota uma certa diferença ali, que é gigantesca. Inclusive, pra mim é gigantesca a diferença, assim. Inclusive, quando eu soltei o cover da Marília, eu entrava em algum lugar e, às vezes, eu tava ouvindo o cover e eu achava que era eu que tava cantando. Ô louco! Juro pra você. Hoje, gravando, que eu gravei o meu projeto e ela tem o dela, eu já consigo notar uma diferença muito grande, assim. Sabe? Mas, assim, pra mim nunca foi um incômodo. Eu falo isso sempre. Nunca será um incômodo ser comparada com Marília Menonça, gente. Pra mim, jamais. Eu sou fã, não só como artista, mas como ser humano também. A Marília é um ser humano incrível. Nunca vou esquecer a forma que ela me tratou na gravação do meu DVD, nesse trajeto de gravação do DVD. O pós-DVD também, que ela ficou tomando uma comigo. Enfim, eu pude conhecer a Marília de uma forma muito mais especial. Então, pra mim, não é problema nenhum. É, eu tô pensando aqui, parou um pouco, né, essa comparação que tinha bastante no início da carreira. Eu acho que também era um assunto legal de conversar no começo ali, mas agora você é Yasmin, né? Sim, exatamente, exatamente. Era uma artista nova que tava chegando, enfim, né? Mas não é o primeiro caso, né, que existe no meio sertanejo, né? Tem aí muitos que vieram com voz também parecida com o Zezé de Camargo Luciano, enfim, números. Tem uma porrada de... O Zezé, o Jorge, tem muita... Exatamente, tem toda uma galera. Mas cada um com sua identidade, sua característica. É, no começo é natural comparar, aí depois a pessoa começa a te escutar e... Exatamente, quando você pega pelo trabalho da pessoa, você já entende a diferença, né? Exatamente. Você vê que tem uma identidade ali e que, de fato, quando você não conhecia muito bem, parecia. Meu povo, obrigado por assistir nesse corte, ó. Você aqui quer ter uma franquia da visão total, aponte o celular pra esse QR Code aqui e faça a sua franquia na sua cidade e ganhe dinheiro, meu amigo. E também, se você quiser comprar coisas, produtos, roupas, acessórios do mundo country, essa camiseta da TXC aqui também, ó. Acessem aqui texacenter.com.br ou vá lá no Instagram, texacenter. Obrigado, deixe seu like aí, se inscreva no canal Prosa do Sertanejeiro pra mais vídeos e nós vamos começar agora dois vídeos por semana. Tchau, obrigado.